Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Havia um descendente de Druva chamado Angar. Ele se tornou um rei piedoso e um dia ele se encontrou com a morte personificada e pediu para se casar com a filha dele. E a morte aceitou. A filha da morte se chamava Sunita. Uma vez o rei Anga planejou realizar um grande sacrifício conhecido como Ashwamedha. Todos os brâmanos experientes sabiam como convidar os semideuses. Mas apesar de seus esforços, nenhum deva participou daquele sacrifício. Os sacerdotes disseram que fizeram tudo corretamente, mas não sabiam a causa que eles não participaram. Depois de ouvir as declarações sacerdotes, o rei ficou muito magoado e ele disse o seguinte. Meus queridos brâmanos, por favor digam-me qual ofensa que eu cometi, embora convidados, os semideuses não participaram do sacrifício e nem aceitaram suas partes. E eles responderam, ó rei, nessa vida não encontramos qualquer atividades erradas vindas de você, mesmo dentro de sua mente. Então você não é uma pessoa ofensiva, mas podemos ver que na sua vida anterior você fez algumas atividades erradas. E devido a isso, você não teve um filho. Mas se orar imediatamente para o Senhor Supremo e pedir um filho e se executar um sacrifício para esse propósito, ele poderá realizar o seu desejo. Quando o Senhor Supremo Hari for convidado e realizar o seu desejo por um filho, todos os devas virão e eles receberão a parte deles no sacrifício. Assim, para ter um filho, o rei Anga decidiu oferecer oblações ao Senhor Vishnu. Assim que as oblações foram oferecidas ao fogo, uma pessoa apareceu no altar usando uma guirlanda de ouro e uma roupa branca. Ele carregava uma panela de ouro cheia de arroz fervido ao leite. Após obter a permissão dos sacerdotes, o rei pegou o preparado com suas mãos unidas e ofereceu uma porção à sua esposa. Depois de comer aquela comida, a rainha engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. Embora tivesse a dádiva de ter um filho vindo do Senhor Vishnu, o menino nasceu com uma tendência vinda do seu avô. E enquanto foi crescendo, ele começou a se inspirar ainda mais no avô, que era a morte personificada e se tornou uma pessoa extremamente impiedosa. Depois de conseguir uma arco e flecha, o menino cruel costumava ir para a floresta e matar animais inocentes, desnecessariamente. E assim, quando ele chegava, todos gritavam, Lá vem aquele cruel, Vena, aí vem aquele Vena. O menino era tão cruel, que brincando com meninos da mesma idade, ele os matava sem piedade, como se eles fossem animais. Depois de ver o comportamento desse menino, o rei Yanga o puniu de diferentes maneiras tentando reformá-lo, mas foi incapaz de conduzi-lo ao caminho da gentileza. E isso o deixou muito magoado. O rei pensou consigo mesmo. Pessoas que não têm filhos, certamente são afortunadas. Eles devem ter adorado o Senhor Supremo em suas vidas passadas, para que não tivessem que sofrer a infelicidade insuportável causada por um filho de má índole. Um filho pecador faz com que a reputação de uma pessoa desapareça. Suas atividades em casa causam briga com todos. E isso cria muita ansiedade para todos que não têm fim. Quem desejaria ter um filho tão inútil? Tal filho nada mais é do que um laço de ilusão para a entidade viva, e ele torna a casa de alguém muito miserável. Pensando assim, o rei Yanga não conseguia dormir à noite. Ele se tornou completamente indiferente à vida familiar. Certa vez, na calada da noite, ele se lançou da cama e deixou a sua esposa dormindo profundamente, e prosseguiu em direção à floresta e nunca mais voltou. O rei aproveitou a paz da floresta e começou a meditar em como conseguir a autorrealização. Quando foi entendido que o rei havia deixado o lar com indiferença, todos os cidadãos, sacerdotes, ministros, amigos e povo em geral ficaram profundamente magoados, e eles começaram a procurá-lo em todo o mundo. Muitas pessoas temiam que se o rei não voltasse, o seu filho Vena poderia se tornar o novo rei. Quando eles voltaram e não puderam encontrar nenhum vestígio do rei, depois de procurá-lo em todos os lugares, eles ficaram muito desapontados. E voltaram para a cidade, onde todos os grandes sábios do país se reuniram por causa da ausência do rei. Com lágrima nos olhos, os cidadãos ofereceram reverências e informaram aos sábios sobre todos os detalhes, que não encontraram o rei em lugar nenhum. Os grandes sábios, liderados por Briggor, estavam sempre pensando no bem-estar das pessoas em geral. Quando viram que na ausência do rei Anga, não havia ninguém para proteger o interesse do povo, compreenderam que sem um governante, o povo poderia ter muitas tribulações. Os sábios então chamaram a rainha-mãe, Sonita, e com sua permissão, eles instalaram Vena no trono como mestre de todos. Todos os ministros, no entanto, discordaram disso. Já se sabia que Vena era muito cruel e severo. Assim que todos os ladrões e trapaceiros souberam de sua ascensão ao trono real, ficaram com muito medo dele, e se esconderam como ratos que se escondem de cóbrios. Quando o rei subiu ao trono, ele se tornou muito poderoso, e isso o deixou mais orgulhoso. Ele se considerava a maior de todas as pessoas. Um dia, o rei Vena pegou sua carruagem e saiu viajando pelo seu reino, fazendo com que o céu e a terra tremessem aonde quer que ele fosse. Todos os brâmanas ficaram muito preocupados com essa atividade do rei, e começaram a conversar entre si sobre as atrocidades cruéis de Vena. E concluíram que uma grande catástrofe se aproximava devido à rigidez do seu governo. Pensando em salvar o estado da irregularidade, os rábios começaram a considerar que foi devido a uma crise política que fizeram Vena um rei. E embora ele fosse desqualificado, mas infelizmente agora o povo estava sendo perturbado pelo próprio rei. E eles começaram a conversar entre si sobre qual seria a melhor solução. E foram conversar com o rei Vena. E eles disseram, Querido rei, viemos aqui para lhe dar bons conselhos. Por favor, ouça-nos com atenção. Aqueles que vivem de acordo com princípios, e os seguem por suas palavras, mente, corpo e inteligência, são elevados ao reino celestial, que é desprovido de toda miséria. Acreditamos que você não deveria estragar a vida espiritual da população em geral. Se as atividades espirituais deles forem prejudicadas por suas atividades, você certamente cairá de sua posição real. Por favor, não parem as atividades piedosas dos outros. O rei Vena, logo ao ouvir isso, respondeu, Vocês não são nada experientes. É lamentável que vocês tenham algo contra mim. Vocês não sabem que o rei representa Deus na Terra? E é ele quem decide a felicidade ou a morte nesse mundo? Vocês devem deixar sua inveja de mim. E se vocês forem inteligentes, devem saber que não há nenhuma outra personalidade superior a mim, neste mundo ou no universo. O rei Vena, tendo assim ofendido os sábios com suas palavras, os deixaram muito zangados com ele. E os sábios disseram, Este homem ímpio é atrevido e não merece sentar no trono. Os sábios manifestaram assim a sua raiva velada, e disseram que seria melhor o mundo sem esse rei. O rei Vena, que já estava praticamente morto devido às ofensas e blasfêmias contra o Senhor Supremo, logo caiu morto. E ninguém havia levantado uma arma contra ele. Na verdade, ao ofender o Senhor Supremo, e ofender todas as pessoas do reino com suas atividades, o rei já estava morto há muito tempo. Os sábios, ao saberem que o rei havia morrido, logo voltaram a seus eremitérios. A mãe do rei Vena, Sunita, ficou muito magoada com a morte de seu filho, e ela decidiu preservar o cadáver do filho com ingredientes e mantras sagrados. Foi então, naquela época, que começou a haver vários distúrbios, pois, sem rei, os ladrões e bandidos começaram a se manifestar por todo o reino. Por isso, os sábios começaram a falar entre si. Já que o rei está morto e não há protetor nesse mundo, o infortuno pode sobreviver às pessoas, devido aos bandidos e ladrões. Os sábios viram maus presságios por todos os lugares. Na verdade, começou a aparecer tantos ladrões e bandidos que começaram a levantar uma grande poeira em toda a cidade. E eles saqueavam todos os cidadãos. Ao ver essa tempestade de poeira, os santos puderam perceber que havia muitas irregularidades por conta da morte do rei Vena. Sem governo, o estado estava desprovido de lei e ordem, e, consequentemente, houve uma grande revolta de ladrões, bandidos e assassinos. O rei Vena não havia deixado nenhum descendente, e, ao mesmo tempo, o reino precisava de um rei. Os sábios concluíram que toda a linhagem do rei Vena, anterior a ele, eram de pessoas piedosas e santas. Então, de alguma forma, a sua linhagem deveria continuar. Então, eles aproveitaram que o corpo do rei ainda estava preservado com diferentes olhos e mantras, e pegaram esse corpo e, com mantras sagrados, eles agitaram a coxa daquele cadáver. E, como resultado dessa agitação, uma pessoa apareceu daquele corpo. Essa pessoa, nascida da coxa do rei Vena, se auto-intitulou como Barruca. Ele parecia um pequeno demônio, todo deformado, com os braços curtos, as pernas curtas e bem avermelhadas. E o seu cabelo era da cor do cobre. E Barruca, logo que nasceu, perguntou, Senhores, o que devo fazer? E os sábios responderam, Por favor, sente-se. Que significa nishida? E este Barruca, que deu origem a uma raça universal chamada Naishada. Com o nascimento de Barruca, as atividades erradas do rei estavam personificadas nele. Ele e seus descendentes estariam destinados a viver na floresta, como ladrões. Então, os sábios agitaram agora as mãos do cadáver. E dos braços do cadáver do rei Vena, apareceu um casal. Um casal muito belo. Os sábios, que eram altamente eruditos no conhecimento védico, ficaram muito satisfeitos, pois perceberam que esse casal era, na verdade, uma expansão plenária do Sr. Vishnu e de sua consorte. Ele recebeu o nome de Prito. Mas isso já é outra história. Obrigado. 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 Obrigado.